Agora, professor, olha só, tem um fato que, eu não sei se talvez você tenha uma dimensão, mas isso é uma coisa que precisa ficar registrada, é o seguinte, o Vale Tudo, esse momento de transição entre Vale Tudo e MMA, ele teve talvez, teve vários pontos, mas um dos que eu coloco como marcante foi justamente, o primeiro UFC foi em 93, e eu acho que os adversários que deram mais trabalho para o Royce, eles foram, primeiro, Ken Shanrock, nós tivemos o Kimo, e nós tivemos o de bigode lá, que me escapou o nome agora, o Dansever. Esses três adversários do Royce foram os que mais deram trabalho para ele, e que representaram, inclusive, perigo real para ele, perigo real. E o que eles têm em comum, esses três adversários? O wrestling, todos são wrestlers muito bons. Então, em 93 isso foi acontecendo, nós temos aqui, deixa eu até pegar a data exata aqui que eu anotei, que em março de 97, nós tivemos o Universo Vale Tudo Fighting 6, que foi, na minha opinião, nós tínhamos já Tom Erikson, nós tínhamos o... Mark Kerr. Mark Coleman. Coleman, Mark Kerr chegando. Mark Kerr, que eles estavam assim destruindo todos os oponentes. O próprio Kevin Handeman, tinha vindo aqui no Brasil antes, venci todo mundo. Kevin Handeman. Onde eu quero chegar? Em 96, nós estávamos num ponto do Vale Tudo, onde o jiu-jitsu estava passando apuro, literalmente. Estava passando apuro na mão dos wrestlers. E tendo derrotas sucessivas, inclusive. E aí a gente chega na sua vitória icônica sobre o Kevin Handeman. Então, e eu não estou aqui para rasgar seda nem puxar saco, mas essa vitória foi importantíssima. Primeiro, para abrir os olhos do pessoal do jiu-jitsu em relação à questão do peso. Não dá para você, com 70 quilos, lutar com um cara de wrestling de 100 quilos. Não dá. E aquilo ficou provado. E a maneira como o pessoal do jiu-jitsu tinha que passar a se comportar frente a um cara que lutava wrestling. Então, eu acho que essa luta foi icônica para o jiu-jitsu. Ela abriu os olhos da comunidade do jiu-jitsu do perigo que representava os lutadores de wrestling e da diferença de peso que não poderia haver mais nesse universo do Vale Tudo, que o cara de 70 lutava com um de 100. Enfim, fala um pouquinho dessa... Você tem dimensão dessa... Na verdade, eu não tinha não, tá? Mas foi o americano que me fez ter... Porque quando eu estive lá, os caras só falavam dessa luta. Eles não viram, viram por VHS, VTD. Eles só falavam desse evento, né? Desses eventos. Americanos mesmo que me deixaram... O próprio Ed Bravo, os caras que me falaram Caraca, meu irmão, aquilo que tu fez foi impressionante. E o que aconteceu, cara, naquele momento? Você tem toda razão. Os wrestlers estavam começando a quebrar a nossa hegemonia. Estavam começando... O Fábio Gugel tinha perdido, o Murilo tinha feito a calça de 50 minutos com o Tom Edson. E o Kevin Randall tinha batido todo mundo. E tinham outros wrestlers ganhando fora. E o Dan Seven machucou muito o Mário Sucata. E, cara, estava perdendo, né? A gente estava acostumado a ganhar tudo e perdendo. E aí ia ser a primeira vez, na verdade, que um peso pesado ia enfrentar os caras de igual para igual no peso. Até então, a gente sempre dava vantagem para os caras e nunca andava com o mesmo peso. Então, tinha uma expectativa. E como o Kevin 20 tinha vindo para o Brasil antes e tinha vencido com facilidade, na verdade, tinha feito a final com o Dan Bobbos, dois americanos chegaram na final, eles achavam... Esses brasileiros não estão nem nada. E eles falavam mesmo. Eles falavam mesmo. Na época, tinham poucas publicações. Tinha aquela Foucault Attack Fighter. Tinha poucas publicações, né? E eles falavam mesmo. Nós tínhamos amigos brasileiros já residindo nos Estados Unidos, dando aula lá. E falavam... Cara, os caras estão falando muito aqui. Estão falando muito que vão no Brasil, chutar a bunda dos brasileiros. Falam muito. E aquilo foi chegando no meu ouvido, né? O Carson tentou filtrar alguma coisa ou outra, mas aquilo foi chegando no meu ouvido. E eu tinha a dimensão. O Carson falou comigo. Você vai ser meu representante. Você vai ser meu representante dessa luta. Eu confio muito em você. É uma luta muito importante. É um torneio de três lutas. É uma luta diferente. Você tem que estar preparado mais fisicamente que psicologicamente. Eu acho que tecnicamente você está preparado. Vamos focar muito na tua parte física e no teu boxe. Porque é importante você boxear, porque nem sempre você vai conseguir levar os caras para o chão. Você não vai conseguir derrubar os caras. Trabalha teu boxe e muita parte psicológica. Você está focado nessa luta. Aí corta a namorada, corta tudo. Entendeu? Fica focado na luta. Aquela coisa é bem grace, né, meu irmão? Foca em tudo, meu amigo. Tua vida agora é isso. E assim foi, cara. Foram meses, cara, de treinamento. Eu não fazia nada. Só trein, comia. Eu dava aula, hein? Eu dava aula só. Dava aula, treinavam e dormia. Treinava de manhã, treinava de tarde, treinava boxe, treinava boxe irlandês. Chegou a treinar com algum wrestler, Carlão? Chegou a treinar? Lá nos Estados Unidos. Eu fui para lá. Eu fui para lá. Passei um tempo lá com o Carson. Com muitos wrestlers. Ele tinha uns dois ou três caras que iam treinar com a gente. E aí, cara, era muito complicado que ele mandava botar o cara para baixo e eu não conseguia botar o cara para baixo. Aí eu tinha que fazer guarda o tempo todo porque os caras faziam os sprawl, cara. A quadril usada dos caras. É aquela coisa que eu estava falando. Eu fui para lá para os Estados Unidos porque o Victor estava treinando muito wrestling já. E aí ele falou, Carlão, você tem que vir para cá, bicho, não vai dar. Aí eu fui para lá e ele lutou UFC. Vocês lembram, ganhou, né? Pouco antes, depois. Então, ficou um tempo com ele lá treinando. E aí eu treinei com muitos wrestlers para poder entender, cara, a mecânica. Quando eu entendi a movimentação dos caras, foi mais fácil eu ficar fazendo guarda para os caras. Então, faz muito bloqueio com os caras. Eu vim para cá, para o Brasil, eu comecei a treinar aqui, fui para lá, lapidei lá e voltei aqui e só fiz o ajuste final aqui no Brasil. Foi aqui o ajuste final. E eu estava muito focado, cara, para as lutas. Porque eu lembro que, inclusive, eu nem dormi em casa no dia. Dormi na casa do Valide. Aquela psicopatia do Valide, né, meu irmão? Vamos concentrar na casa do Valide. Vamos para lá todo mundo, concentrado, focado. E, cara, quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa que não era octógono. A gente treinou muito imprensado na parede, né? Não tinha cade naquelas épocas. Eu treinava muito imprensado na parede para acostumar. E eu cheguei lá e não tinha cade, cara. O cade quebrou, cara. O cade veio semimontado na região de Campos, né? De Guatacazes, que era do... Esqueci o nome dele. Desculpa o nome dele. Esqueci aqui. Ele fazia os eventos do início. Gente boa. Lá de Campos. Esqueci o nome dele aqui agora. Me desculpa. Lá de Campos. Ele tinha um octógono. Ele estava já fazendo o octógono. Ele veio semimontado. Na Avenida Brasil, esse octógono bateu no viaduto e entortou o octógono. Então, eles tiveram que pegar o ringue do mestre Santa Rosa. E aí era um ringue. E na hora que eles foram montar o ringue, eles montaram o ringue. E o Kevin Handerman, o Mark Coleman, chegaram primeiro. Chegaram cedo lá no Metropolitano. E quando eles chegaram naquela coisa de treinar, eles arrebentaram uma das cordas. Arrebentaram uma das cordas. Aí tiveram que improvisar uma corda de sisal. Eu não sei se você lembra, uma corda de sisal ali. Uma das cordas de sisal. E aí, cara, quando eu cheguei, pô, mas... Essa ringue é, porque quebrou lá e tal. Leandro, Leandro de Campos. Leandro, o nome dele, Leandro. Lá da Nova União de Campos. Ele que organizava vários eventos de submission lá em Campos. E aí, cara, eu soube... O que eu fiz, cara? Meu irmão, aí o Carson Carlão, mudou a dinâmica. Agora é ringue, é corda. Então, usa a corda ao teu favor. Usa as cordas ao teu favor. Cuidado na corda. Quando ele quiser te derrubar, se joga nas cordas para te segurar ali, para te derrubar, entendeu? Usa a corda agora. A corda se acostumar a estar com corda que você sempre lutou com corda. Então, vai... Usa a corda. Usa a dinâmica da corda. Eu só tinha lutado em octagon em cage uma vez. Foi um evento no UVF, o primeiro UVF que teve aqui. Não sei se você lembra. Eu lutei aqui, o Royer lutou, o Murilo lutou, o Hugo lutou, uma galera. Os outros eventos eram ringue. Era um ringue. Aí eu... Beleza. Beleza. Entendi. Aí me preparei psicologicamente para o ringue. Mas eu não sabia que estava aquela corda. Tanto quando a primeira luta, que eu luto com o Guedes a Kelman, ele me joga na corda. De propósito, arrebenta a corda e eu caio no ringue. Quando eu quebrei a costela, essa cena é dantesca. Dantesca. Virou capa do Jornal do Brasil da época. O Jornal do Brasil virou capa daquilo. Trogloditas no Metropósito. Aí eu quebrei a costela, porque o batido estava ali em cima de mim. Mas aí eu segurei ele, segurei o impacto. Só que eu estava adrenalizado. Eu falei, vamos voltar lá. Voltei, a luta transcorreu e eu consegui finalizar ele na guilhotina. Beleza. Eu fui para o vestiário e aí eu comecei a sentir dor na costela. Sabe que a costela é uma lesão complexa. Não dá para curar assim. É o tempo. Não tem um remédio para a costela. A costela é complexa. E aí o Carso, pô, e aí, como é que está? Eu falei, Carso, está doendo, mas vamos embora. Aí eu tive um cara que foi o primordial nesse lado. O nome dele é Steve Petramalli, é um treinador de boxe. Foi o cara que descobriu o talento do Victor no boxe. É um bigodudo italiano. Ele foi e, cara, ele fez um tratamento com gelo comigo ali, de massagem, de toque. Cara, ele tinha um negócio de terapia, né? Era meio terapeuta. Que me ajudaram muito a relaxar com a dor. Aí eu tomei uma ajeção. Tomei uma ajeção de corticoide, de cortisona. Para não sentir dor e fui para a minha segunda luta, que foi contra o Dan Bobich, né? Gigantão. Cara, aí eu não estava meio... Eu não aqueci. A costela não podia aquecer. Eu tinha que ir no meu feeling. Só que ele me surpreendeu quando ele trocou de base. Eu não lembrava que ele era que ele era destra. Aí ele me trocou de base e me deu um socão direto, meu irmão. Que vou te ser sincero. Se ele fica em pé e manda eu subir, ele ganhava a luta. A história ia ser outra completamente. A história seria outra. Só que a fome do cara de acabar a luta foi tão grande que ele me surpreendeu de ter sido semi-nocauteado. E foi bater, cara. Quando ele começou a me dar soco na cara, me acordou. E aí é um instinto do doutor de jiu-jitsu. Eu não precisava enxergar ele. Ele não estava enxergando ele cá entre nós. Eu vi os quatro na minha frente. Mas eu toquei. Então, eu comecei, eu treinava eu treinava de o Hickson, né? Como é que é a coisa da modelagem, né? O Hickson herói, né? Ídolo. O Hickson teve uma época que o nego falava que ele treinava de venda pra treinar a guarda dele, né? O toque, né? Tinha essa história, essa mística do Hickson. Fazia treinos com a venda no rosto. E aí, pô, modelagem pura, né? O cara garoto ídolo, tal Hickson. Eu comecei a treinar muito a guarda, mas só que funcionava muito, velho. Eu botava a venda no rosto, botava um pano no rosto e fazia guarda. E minha guarda ficou muito boa com isso. Ajudou, me ajudou muito. Era um dos meus treinos de guarda, era esse, com a venda no rosto, só tocando no cara não vendo o que eu tô fazendo. Minha guarda fluiu muito dali. E aquilo, olha que engraçado, uma coisa que, vendo o Hickson, que eu fiz pro meu jiu-jitsu que funcionou, na hora da luta me salvou por aquilo. Porque eu não tava enxergando ele e eu tocava nele no instinto mesmo e eu encaixei o triângulo. E aí, ele ficou assustado com aquele negócio e levantou. Quando ele levantou, ele me deu tempo de recuperar. E aí eu levantei, recuperei, a gente lutou mais um pouco, depois eu puxei pra guarda e finalizei ele no triângulo mais pro final. E aí foi uma luta muito desgastante pra mim, né, cara? Só que tá todo mundo falando que seria o grande duelo, seria o Kevin Handerman, que era o pupilo do Kevin, o Marco Coleman, que era o grande nome do momento, né? Campeão do SC, o grande monstro do momento, que já tinha vencido o evento no Brasil, contra o aluno do Carson de mesmo peso. Então, ali tinha toda uma carga emocional naquela luta, o ginásio do Metropólito tava lotado, e eu lembro como fosse até hoje, todo mundo, né, gritando jiu-jitsu. Gritando jiu-jitsu, 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 jiu-jitsu. E isso foi um combustível adicional, emocionalmente falando pra mim. Foi algo que me fez ir pra cima e olhar pro Kevin Handerman e não vai me derrubar. Ele não me derrubou. Se ele tenta me derrubar uma, duas, três vezes, ele desiste e começa a trocar comigo. A trocação foi uma trocação ruim, não foi uma trocação... Os dois estavam exaustos, os dois estavam cansados. Ele demorou muito, ele não conseguiu finalizar, ele não tinha finalização, então ele só ganhava com ground and pound. E o Ebenezer me ajudou muito, o Ebenezer Fontes Braga da Luta Livre me ajudou muito nesse aspecto, porque eu tinha sofrido na minha segunda luta com o Nopdall, tava com a costela quebrada, eu tava avariado. E aí, quando o Kevin Handerman cansa fisicamente, porque ele não consegue finalizar o Ebenezer, porque ele não tem finalização, ele só consegue vencer no ground and pound, e o Ebenezer é resiliente, aguentou muita porrada, ficou desfigurado, aguentou muita porrada, mas não desistiu. Cansou ele, obrigou ele a lutar 20 minutos. É aí que aconteceu, ele chegou cansado também, então a nossa trocação foi uma trocação de respeito, porque ambos estavam muito cansados. E aí, quando o Carson, com uma visão muito, o Carson com uma visão muito ímpar da luta, falou, Carlão, puxa pra guarda, porque ele tá cansado, puxa pra guarda e pega. Eu lembro, até hoje, fui até arrepiado, eu lembro da qual do Carson falou isso pra mim. E olha que o ginásio tava com 5 mil pessoas gritando, aquela gritarada toda, mas você consegue identificar a voz do mestre. E aí eu puxei pra guarda, ele tava cansado, realmente, começou a querer me bater, ele ficou surpreso de ter puxado pra guarda, ele viu ali a oportunidade de acabar a luta e tentou acabar rápido a luta, foi o maior erro da vida dele. Ele não me cozinhou, ele quis acabar me batendo. Aí era o maior erro, porque quanto mais você me batia, era mais fácil pra eu usar minha envergadura de perna e meus triângulos. Aí meu triângulo entrou nele e nem tava tão bem encaixado. Foi uma segunda tentativa, né? Você tentou dar um primeiro, ele saiu, ele saiu, aí depois a segunda tentativa, que ele já tava mais avariado, né? E ele não conseguia me bater, porque eu fui muito grande, eu jogava o corpo pra trás, ele batia no meu peito, e isso foi frustrando ele. Ele não tinha envergadura pra acertar meu rosto, como ele acertava na maioria das pessoas. Porque eu era grande, eu esticava as pernas, ele não conseguia bater. Ele batia no meu peito, batia na minha barriga, dificilmente tinha encostado no meu rosto. E aí isso foi frustrando ele e eu fui ficando cada vez mais confiante ao ponto dele errar e eu consegui encaixar uma posição que nem tava tão bem encaixada, pra falar a verdade. O triângulo não tava bem encaixado, mas eu faço uma batição muito forte com a coxa que pressiona. Meu triângulo, eu não uso somente o encaixe da perna e a elevação do quadril. Eu uso muito a coxa também. Então eu faço uma pressão muito com a coxa também. É uma técnica que eu adquiri que eu uso muito a coxa também pra pressionar. Isso pressionou muito ele. Mesmo que o braço do cara esteja meio pro lado, eu consigo pressionar ele ao ponto de ele me entregar o que eu quero, uma posição mais confortável pra encaixar o triângulo. E eu consegui executar isso. E aí foi que ele dormiu. Aí o árbitro se assustou. Por que o árbitro se assustou? Depois ele me contou. Porque ele começou a babar. Ele deu a babada e o proletor dele meio que saiu. Aí ele achou que o cara tivesse meio que... Ele foi com medo e tirou o cara. Só que ele voltou rápido, o cara muito bem condicionado, o monstro. Ele voltou rápido. Aí aconteceu aquela polêmica do Collingford. Ele não dormiu, não dormiu. Aí o Carson... Sleep, sleep, sleep. O Carson falando aquela coisa folclórica. Enfim, o resultado foi a vitória. Posteriormente, eu encontrei o Kevin Hanneman nos Estados Unidos, no UFC. E aí ele e o Coleman vieram até mim e pediram desculpas por terem falado tanto que não tinham batido, que não tinham batido. O VHS chegou até eles e eles viram realmente que ele dormiu. E aqui no Brasil, quando eu venci o... Logo depois, eu venci o... O Uso Polar, né? Paul Valence. O nome dele mesmo? Paul Valence. Paul Valence, né? O Kevin Hanneman lutou com o Tom Erikson no torneio. Foi onde surgiu, né? Pela primeira vez, o Dan Henderson. E eu nocautei o Paul Valence, né? O Ground and Pounds. E aí ele veio falar comigo, cara, pô, olha, você, eu queria uma revanche, mas eu, pô, o outro é muito bom mesmo. Eu desculpa aquelas coisas todas, aquelas bestas que a gente falou. E aí ficou amizade, cara. Ficou muito legal o relacionamento até hoje. Eu sempre falo, antes dele morrer, né? Sempre, quase vendo a internet, uma vez ou outra eu me comunicava com ele. O Coleman, eu falo direto com o Coleman, direto com o Coleman. Sempre a gente está se falando, mandando mensagem pelo Instagram, brincando um com o outro, que ele sofreu um infarto agora. Eu mandei a mensagem pra ele e tal, e ele fica brincando. Carlão, Carlão, o Renneman dormiu ou não dormiu? Ele é... É isso.